A coisa em comum, a idolatria por um lateral que vestiu as duas camisas está na seleção de todos os tempos dos dois times. Dono de um chute potente, nosso personagem se transformou durante 20 anos no terror dos goleiros. Em entrevista à TV Minas, falou de sua história e dos desafios com as camisas Celeste e Alve Negra. Ele mais parece um quarentão em busca de informações sobre como manter a forma numa dessas academias modernas de Belo Horizonte. A camisa florida, o bermudão e o andar tranquilo transformam o cidadão Manuel Rezende de Matos numa pessoa comum e ajudam a esconder a porção mais gloriosa de seu passeio. Eu fui tratar de um gol em Copa do Mundo, mas gols como aquele eu já tinha feito em outra oportunidade e só que não tinha televisão, ninguém viu, anunciou o público presente. Então, na realidade, o gol mais importante, bonito e mais importante, foi esse contra a Itália na Copa do Mundo em 78. A história de Nelinho começou a ser construída muitos anos antes dele ficar famoso pelo chute traiçoeiro que iludiu o goleiro Dino Zoff na disputa pelo terceiro lugar na Copa da Argentina em 78. Vamos ver o que falar Nelinho agora. Marcando Nelinho, tupando arranjo. Muito bom o arremate de Nelinho na cobrança de pênalti, tirando completamente o lado do goleiro Manga. Jogou o Manga todo pro lado direito, meteu no lado esquerdo do Manga, sem nenhuma chance de defesa. Nós tínhamos um time de menino que era um dos melhores times da zona norte da Leopoldina e o que a gente fazia no jogo era às 7 horas da manhã. Em qualquer campo ali, a gente sempre marcava onde desce, a gente marcava o horário e fazia time contra. E aí o nosso time realmente era muito bom. Nesse nosso time, saíram praticamente uns 8 jogadores direto para a bolaria, para jogar a escolinha. Aí foi que nós começamos a colocar chuteira. Fiquei na escolinha até os 15 anos e aí apareceu o pessoal do América do Rio. E ali eu comecei minha carreira. Antes de conhecer a fama defendendo o Cruzeiro e a Seleção Brasileira, Nelinho quase abandona precocemente a profissão escolhida nos campinhos de Olaria. Veio um clube de Portugal, pediu uma indicação ao Otto Glória, que o Otto Glória tinha se estreia da Seleção Portuguesa, e o Otto Glória me indicou. Eu fui para um time no Barreirense, lá fiquei seis meses, tive uma contusão, joguei somente dez partidas. Depois de lá eu me aborreci lá com a diretoria do clube, voltei para o Brasil, saí em 1970, depois da conquista do Tri, eu saí em julho, voltei em fevereiro de 1971. Aí eu fiquei com um passo preso lá em Portugal, aí abandonei, parei de jogar bola, voltei a estudar, fui fazer curso, e depois não era aquilo que eu queria, eu só queria jogar bola. Vamos acompanhar a cobrança de Nelinho, atenção! Aí está! Dois para o Brasil, um para a Argentina! Uma curta passagem pelo Remo, clube mais popular do Pará, mudou totalmente a vida e a carreira de Nelinho. No jogo contra o Cruzeiro, ele acabou encontrando sua estrela. Eu fui para o Remo com o João Avelino, treinador, na condição de reserva, tirando no final do Campeonato Nacional, o titular, o Aranha, machucou, eu fui para a lateral direita, porque eu estava lá como meio de campo, fiquei na lateral direita, os três últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o primeiro jogo contra o Atlético, o outro contra o Fluminense e o último contra o Cruzeiro. E os três jogos joguei muito bem. E justamente contra o Cruzeiro, foi o último jogo que eu joguei muito bem, o diretor que estava presente, o Carmine Curlet, era o diretor de futebol do Cruzeiro na época, gostou de mim, pediu informações e o pessoal lá da imprensa disse a ele que eu tinha um passo livre. Então ele mandou um recado para mim, para que eu me apresentasse no Cruzeiro, dia 9 de janeiro, para assinar contrato. Vai cobrar Nelinho. O Cruzeiro da época era a última e eu ter ido a seleção, agradeço aos meus companheiros. Na época que eu cheguei no Cruzeiro, era Raul, tinha o Perfumo, tinha o Vanderlei, o Piazza, Gershio Lopes, Zé Carlos, Palinha, Joãozinho, Roberto Batata, Eduardo, só não tinha um Tustão, os famosos, o Tustão já tinha saído, estava jogando no Vasco. De resto, era aquele Timarco do Cruzeiro. Dano, filó! Bateu agora corretamente. Durante os 10 anos em que passou na toca da raposa, Nelinho foi muito mais que um simples lateral direito. Com seus 84 gols, ajudou o Cruzeiro a conquistar 4 títulos mineiros e a Taça Libertadores da América em 1976. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.